Então bora lá, vamos ver com quanto km que ela tá limitando aqui com o conjunto de CVT original. Vamos lá. Salve, salve galera! Como é que vocês estão? Tranquilo? Aqui tá tudo jóia. É, chegou mais um dia, você tá doido. É, agora o bagulho vai ser louco, hein? Pela primeira vez, vamos ter a experiência de modificar uma PCX segunda geração, né? Ou seja, de 2016 a 2018. Muito bom, né? É, enfim, nosso parceiro aí comprou a tal da PCX, DLX aí, 2016, modelo 2017. E aí, estão prontos pra ver a PCX aí? 2016 a 2018, segunda geração cobaia das modificações? Meu Deus do céu, o Luciano vai me matar. Não mata eu não, pelo amor de Deus. É, o cara tá tranquilo, né? Soltou a moto na nossa mão agora, já foi, né? Então, bora ver a bichão na braba. Chama, fi. Se liga na braba. Mano, o bagulho é louco demais, fi. Essa é a PCX 2016, modelo 2017, se eu não me engano. Se eu tiver errado, me corrijam. Modelo DLX, Deluxe, né? Nessa versão, as Deluxe, nada mais, nada menos, vinha como um diferencial em questão de estética só. Somente. Que no caso aqui seria as rodas douradas e o emblema destacado na cor vermelha, na lateral. Somente isso, galera. Mas é bem top a motinha. Pra quem conhece aí, freio combinado. A chave é da Comum, né? Painelzão analógico, bem louco, marcando ali como final 160, né? Obviamente que a motinha não pega isso, mas quem sabe um dia. E é isso aí, galera. Tá aí a motinha. Ele até desmontou essa lateral aqui pra nós chegarmos no CVT aí, galera. Vamos mexer na bichona aí. Demo até um talentinho aí, né? Não sei se ele vai reparar, mãe. Tá brilhando um pouquinho mais do que do jeito que veio aqui. Que a gente passou os produtinhos que nem passa na PCX. Ó, como é que tá isso aqui, ó. Ó o pretinho, chama. Cê tá doido, o bagulho tá como? Bonito, refletindo. É, tem que maquiar, né? Vai sair na TV, vai sair no YouTube, vai ficar famosinha. E é isso aí. Chega de conversa, chama. Garagem do corte, ó. Salão de cabeleira dele aí, ó. Dá um salve lá, hein, galera. Precisa fazer um corte aí e é isso. Então bora lá, vamos ver com quanto km que ela tá limitando aqui. Com o conjunto de CVT original. Vocês viram aí, galera? Mais ou menos 115 km por hora é o que ela tá limitando. É aí, galera. Na base da improvisação, mas estamos aqui mexendo, né? Olha como é que tá aqui, ó. O preto tá tudo zerado, mano. Novinho. A caixa tá limpinha, tá tudo bonitinho. Vamos desmontar aí agora. A porca tá solta aqui já. E vamos ver no que vai dar. É aí, galera. Aparentemente, ó. Foi trocado recentemente mesmo os roletinhos. Não só o rolete, como todo o conjunto, né? Chega tá clarinha ainda. Né? Tudo mostra a peça zeradinha. Aqui a tampinha também. Opa. Pecinha voando. E a polia, né? Pena que, tipo, como andou bastante com ela, ó. Limitando. Ela acabou marcando bem aqui, ó. Na parte de cima. E a gente vai ter que dar um jeito nisso. E aqui também. Uma já foi, ó. Foi passada aí. Feita um passe só. Só pra tirar a rebarba, né? Pede um pouquinho do material aí. Mas fica bom. Mas o ideal mesmo é fazendo uma polia nova, tá, galera? Não recomendo fazer na usada aí. Por questão de durabilidade, né? Ainda mais pra quem, tipo, não tem muito controle de quantos km vai rodar com a motinha. Você fazendo na nova, você sabe aí que vai durar seus 24 mil exato. Aqui dá certo? Dá certo. Porém, você não vai ter uma base de quanto vai ser a durabilidade, entendeu? É mais pra quem gosta de tá fazendo a manutenção em casa aí. E dando uma verificada como é que tá ainda em questão. É mais pra quem gosta de tá fazendo a manutenção em casa. E aí, galera? Os olhetinhos foram retrabalhados aqui também, ó. Foi feita livre de peso. Sendo que originalmente aí, não sei qual foi o histórico dessa moto, se esses olhetinhos são de fábrica ou não. Tá com o cara que são os de fábrica ainda, né? Canetinha arriscada, beijinho e tal. Eles estavam vindo aqui com 15,5 gramas de peso aí. Aí tem uma reduzida de leve aí. Porque eles já vieram leve, né? Eu pensava que da 2016 até 2018 vinha aí com 16 ou 18 gramas. Bom, as polícias já estão feitas a parte externa. Agora a parte mais embaçadinha aí é essa parte dos roletes, né, galera? Por conta dessa demarcação que tem de fábrica ali, que impossibilita a abertura total dos roletes. Você pode ver, ó. Ó. Acho que esse é até eu deixar reto aqui, ó. O rolete não cai. Olha como ele trava. Então a gente vai dar uma preparadinha nessa parte aí. Pra quem acompanha desde o início a gente aí, vocês estão ligados, né? Que a gente faz isso aí na base da mão, né? Da lima e tudo que a gente achar aí pra poder fazer essa preparação. Agora com a ajuda do nosso parceiro Paulo da Uzimaco JM aí. Ele criou a ferramenta pra tá fazendo isso aí e ficando um trabalho mais profissional, né? Muito bom. Marcha. Agora sim. Dá um liga no trampo de qualidade. Deixa eu ver daqui. Aí, ó. Zero. Zerada. Aqui deu pra ver. Testinho do rolete pra vocês verem aí, ó. Ó. Detalhe, ó. Nem terminei de virar a polícia. Vocês viram, né? Assim que tem que ser. Tá top. Agora um detalhinho aqui que deve ser feito. É. Dá um acabamentinho aqui nessa parte aqui, ó. Onde é apoiado aí os roletes. Que é a placa rampa, né? Pra ele tampar aqui, ó. Na hora que ele tiver tudo aberto aqui com a moto em alta velocidade, os roletes vão se apoiar aqui, ó. Nesse vão. E é justamente essa ponta aqui, ó. Que marca o rolete e começa a dar corte no rolete, entendeu? Bora lá, galera. Riscamos a polícia com a caneta. E vamos ver até onde a correia vai subir aí, né? Primeiro teste aí, afinal, é a primeira 2016 e a 2018 que tamo mexendo aí. Pra saber as medidas a ser feita lá no turno. Vamos ver quanto que vai dar aqui. Tamo de capacete aí pra poder usar as duas mãos na motinha aí, né? Vamos ver qual vai ser o top speed agora. É, fi, 120. Tendo em vista aqui, ó. Que a correia não chegou até o fim da polia. Vamos retirar e partir pro próximo processo. Aí, galera. Ficou faltando um pouquinho aqui, ó. Conforme vocês viram aí. Agora é a parte de preparar a polia, né? Vale lembrar que o que foi feito aqui. Essa parte de fora aqui. Foi só uma limpeza, tá? Foi só um passo aí no intuito de reaproveitar a polia velha. Lembrando que a polia nova não é necessário fazer isso. Agora a gente vai preparar a polia mesmo. Afinal, aqui o único preparo que deve ser considerado é o alívio dos roletes. E a preparação das casinhas dos roletes. Bora lá, galera. Segundo teste aí. Vamos ver o que vai dar, hein? Vamos ver o que vai dar, hein? Então, resumindo, aqui ficou assim, né? Tendo em vista que da PCX terceira geração, né? Conforme quem já acompanha o canal aí, viu no vídeo lá. Que foi feito um milímetro nessa. E um e meio nessa. Na 2019 e em diante. E aqui nessa 2016 até 2018, segunda geração. Foi um milímetro em cada uma delas, entendeu? Um milímetro aqui, né? Respeitando esse centro aqui. E um na outra. E já deu bom. Agora a parte da roela não fez muita diferença, não. Vamos ver depois em questão de torque. Já que abre um pouco mais aí o espaço dos roletes, né? Vamos lubrificar. Jogar tudo de volta aqui. E entregar a moto pro dono, né? Ver o que que ele vai achar. Mano, olha a hora que tamo indo entregar a moto do cara. Quase 10 horas da noite. Debaixo de chuva, de garoa, né? É, tá chovendo. Olha aí, ó. Tá até de capa. Não sei se vai dar pra ver aí. Meu Deus do céu. E vamos testando aqui, né? Tirando uma grama de cada rolete aí é a diferença, mano. Parece que o bagulho ficou da hora, hein? O torque tá monstro, fi. Tá da hora. Tem que ver o top speed. Mas hoje, infelizmente, não vai dar pra gente testar. Ó. Nossa, o bagulho tá gostoso, fi. Tá puxando forte. Ele vai doidar a hora que vê isso aqui. Mano, que da hora. Ó. Chama, fi. Eita, que o bagulho tá andando gostoso. E aí, galera? Será que ele vai querer dar um jet ainda hoje com pista molhada? Sei não, hein? Vem de boa. Ixi, o cara tá filmando, cara. O cara tá filmando. Ó, vou ficar famoso. Vou ficar famoso, ó. Vou ficar famoso. Agora pode chamar, fi. Agora pode chamar, fi. Pode chamar a 160 que agora o bagulho vai ser louco. Eu tô apoiando pra ver onde que é o pisco. Aqui, ó. Achei, ó. Chama, fi. Chama que agora o bagulho tá louco. Traz aqui, ó. Traz aqui, ó. Mostra pros caras aqui, ó. E aí, vaguinho? Chama que agora a 140 na PC Cholas. Quem tiver PC City, só te chamar o moleque aí pro pessoal. Tá só macho. E aí, pra gastar pouco, então... E aí, pra andar, se for bobo? É, louco. É. Eu ia falar pra você aí agora, mas você não vai querer ir, né? Hã? Daqui a pouco eu vou dar uma rotinha. Não, vai na rua aí pra ver como é que tá o toque do bagulho. O bicho já esticou, que não deu nem tempo de eu ligar a câmera. Agora a câmera é mais lerda aqui e tudo, fi. Vai, PCX tá mais rápido que a câmera. Ó lá, ó. Caralho, velho. Muda mesmo, mano. Hã? Muda mesmo, mano. Mudou o torque? Ficou brutona agora, né? Ela muda, ela... Ela demora um pouquinho pra responder, né? O quê? Agora. É, demora um pouquinho, mas depois que ela vai, fi, o bagulho some. Olha aí, ó. A bicha é doido, fi. Dá ansiedade de ver como que tá o bagulho, a milhão. Ele é que nem a gente, ó lá. Sem gap, sem porra nenhuma. Debaixo de garoto, cê tá doido. E olha nós aqui, mexendo nas PCX, ó. Chama! O bagulho tá como agora? Um foguete. Um foguete. Eita, caralho. Agora sim, fi, chama. Falei pra você. Curtiu, mano, o bagulho? Cê é louco. Agora tem que testar na pista, ver como é que vai dar. Aí, ó. Chama, fi, chama. Pode vir, fi. Pode vir. Olha aí, ó o torque do bagulho, ó. Não, agora até a aceleração do bagulho ficou responsa. Os caras vão falar, caralho, mano. Olha o giro do bagulho, como é que tá. Aí, ó. Ficou mais gostoso agora. Ficou mais gostoso agora.